E a zona de processamento e exportação, a ZPE de Macaíba, está perto de sair do papel. O governo, a prefeitura do município e a administradora da zona assinam logo mais às 11 horas da manhã o contrato com a empresa vencedora da licitação. A concessão será de 25 anos. Da redação, quem explica pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. A empresa vencedora deve implantar toda a infraestrutura necessária na região, além de administrar e captar indústrias para se instalarem na área. A ZPE de Macaíba será uma área industrial, onde as empresas vão operar com um sistema diferenciado de redução ou isenção de impostos, desde que a maior parte da produção seja voltada para o mercado externo. O objetivo da zona é garantir a atração de novos investimentos nacionais e estrangeiros, aumentando a geração de empregos e o número de exportações do Estado. A localização próxima ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região. A ZPE foi idealizada na década de 80 e criada através de decreto presidencial em 2010. A privatização foi a solução encontrada para tirar o projeto do papel. A previsão é de que a zona entre em operação a partir de 2016. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E quanto tempo a gente esperou essa assinatura aí, que deve realmente trazer muitos benefícios para o Rio Grande do Norte, né, Jane? É, de trás para frente, né? A gente vê que hoje é uma oportunidade que está sendo aproveitada em Macaíba de implantar a ZPE quando em São Gonçalo do Amarante está fazendo aeroporto, a área metropolitana oferece mão de obra, cursos de treinamento podem gerar uma mão de obra mais qualificada. E esses 30 anos de manchetes da ZPE mostram que, quando tem uma realidade como atualmente, a obra sai do papel. Não precisa ficar como há 10, 15 anos atrás apenas nos discursos e nas campanhas eleitorais. Hoje é uma realidade que permite a gente acreditar nela, porque em 2010 teve um decreto regulamentando, criando, e agora já está sob a direção, o comando de uma empresa privada que vai deslanchar. Isso é muito bom. A área metropolitana do Rio Grande do Norte aqui de Natal já tem mais de 1,2 milhão de habitantes, mais de um terço da população do Estado. Acabou aquela história de Natal e cidades dormitórios e periferia. Agora a gente vê as administrações de Parnamirim, de São Gonçalo do Amarante, de Macaíba, de Estremóis, criando alternativas que a realidade permita que essas oportunidades sejam aproveitadas para que esses municípios tenham uma qualidade de vida, tenham infraestrutura e uma autoestima compatível, semelhante àquela que, inegavelmente, o Natalense tem.